Vocês viram no começo do programa que hoje nós vamos exibir mais um experimento social feito pela equipe do Bem na Hora. Dessa vez, Priscila Andrade, a nossa Pri. Ela foi até um shopping de Arasatuba e distribuiu gentilezas. Mas, para que ela fosse gentil com desconhecidos, primeiro as pessoas teriam que responder bem a um cumprimento. Ela escolhia alguém e cumprimentava. Bom dia, boa tarde. E assim foi. Se a pessoa cumprimentasse de volta, ganhava um bombom. Bacana, né? Receberam o mimo assim, sem esperar. Mas será que nessa correria toda, de todos os dias, as pessoas reagiram de forma positiva? Eu, com certeza, iria ganhar um bombom. Tenho certeza. Eu respondei. Bom dia, boa tarde. Eu ia responder. Não tem disso. Porque cumprimentar é comigo mesmo. Vamos ver juntos qual foi o resultado dessa experiência. É com você, Priscila. Priscila. Quanto será que vale o sorriso de uma pessoa, hein? Ou como é que vale? Ou quanto é que vale a reação da pessoa quando você fala Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está bem? Precisa de ajuda? Quer um abraço? Nossa, você está bonita hoje, hein? O que mais? Tudo aquilo que deixa aquela pessoa contente. Cadê o meu chocolate? Aliás, será que o chocolate ajuda a manter o alto astral de uma pessoa? Que às vezes está lá, passando aquele dia, morou com o chãozinho. Será que um gesto singelo, simples, pode ajudar a melhorar o dia de uma pessoa? É sobre isso que o nosso experimento social vai tratar hoje. Qual que é a proposta? A proposta é negociar com o chocolate, colega. É assim que a gente vai fazer. A gente vai, vai cumprimentar a pessoa. E a pessoa que nunca me viu na vida, ou ela cumprimenta, ou não cumprimenta. Se cumprimentar, na hora que tocar, a gente vira e já entrega o chocolate. Qual é a reação dessas pessoas? Será que vão sorrir? Vão ficar canhadas? Vão dizer, ah, não gosto de chocolate. O que você acha? Pela reação de você agora de casa e vocês aí do estúdio, vai ser aquele sorriso bem largo e com vontade de comer chocolate. Agora, eu não gosto de chocolate. E se eu não quiser entregar chocolate nenhum? Hein? Se você quiser levar tudo. Não, mas essa não é a proposta. A proposta é entregar o chocolate sim, tá? Então, partiu o experimento. Mas eu também quero comer. Não? Tá. Vamos lá, partiu o experimento. Oi amiga, tudo bem? Tudo bem. Ah, tô com morango. Tá com morango? Você não vai me cumprimentar? Então, é isso. Tô com a minha. Tudo bem? Toma aqui. Ai, obrigada. Gostou? Gostei. Pra adotar seu dia. Obrigada. Beijo. Tudo bem? Olá. Como é que você tá? Tô forte. Obrigado. Você gostou? Gostei, obrigada. Ai, olha lá, esqueci. Não tem outro. A gente tá fazendo um experimento social. É um gesto pequenininho. Aí eu queria saber o que você achou. Ah, eu gostei. Você gostou? Gostei muito, fiquei feliz. Porque às vezes a gente fica lá, né? No nosso dia a dia, né? Na cobrança, né? Às vezes fica com a cara fechada, acontece. Isso. A gente precisa de um gesto assim. Você gosta de chocolate? Adoro. Eu tô em cheio, hein? Oi, moça. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Ai, ganhou. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia. Obrigada. Tem gente que passa por você, às vezes nem lhe dá um oi, um bom dia, boa tarde. É verdade. Mas faz parte, né? A gente fala bom dia pra um, pra outro. Agora, quando você recebe um sorriso, um boa tarde ou um mimozinho? Né? Já alegra, já desestressa. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, chocolate. Obrigada. Oi, moça. Tudo bem? Tudo bem? Ai, tô cobrindo. Melhor o dia que de qualquer um. Obrigado. A gente já se viu alguma vez na vida? Não. Nunca? Não. Foi um gesto singelo, você viu, né? Sim, com certeza. Mas você gostou? Adorei. Eu vi que o sorriso foi super genuíno. Eu assustei, né? Fazer um gesto assim assusta? O que mais me assustou? Não, não, não. É porque é inesperado, né? É inesperado. Você gostou? Gostei. Oi, moça. Tudo bem? Tudo bom. Ai, tocou, apareceu. Obrigada. Oi, e cadê minha batata? Gente, a gente tem, ó, é o singelo. A gente te troca, entendeu? Um carinho. Obrigada pelo bombom. Você gostou do presentinho? Ah, não vai dar nenhum abraço. Certeza. Beijo, vou chocolate pra vocês. Tá aí. Eu tava assistindo aqui pensando, né? Já pensou se cada vez que a gente recebesse uma gentileza, cada vez que você recebesse uma gentileza dessa, tivéssemos que retribuir repassando essa gentileza pra frente, aquela tal história, né? Como é que é? Gentileza gera gentileza. Então, não faltaria gentileza pra ninguém. Mas geralmente acontece o contrário. É, quantos bons dias, bons dias que a gente fica até sem resposta, né? Você passa, bom dia, e de repente a pessoa não fala bom dia pra você. Ah, não é legal. Gostoso quando você recebe a resposta. Quando você recebe, aí é outro mundo. A gente já fica feliz o dia inteiro, né? Ah, falei bom dia. E ele falou bom dia, né? Ou ela falou bom dia. Muito legal. Quantos pedestres, na hora de atravessar a rua, esperam em vão a sensibilidade de quem tá atrás do volante, por exemplo. Você tá lá dirigindo, uma pessoa passando e às vezes o carro passa. Não dá prioridade pra quem está na calçada ou pra quem está atravessando a rua, né? Não é legal. Não é legal. A gente tem que dar prioridade. São pequenas atitudes, assim, que mudam o dia de quem as recebe. Isso é gentileza. Essa é a palavra que a gente trouxe pra você hoje aqui, nessa reportagem. Vocês viram aí que bacana o sorriso no rosto de quem ganhou um bombom da Priscila? Todo mundo gostou do bombom. Aqui, todo mundo gostou mesmo. Eu quero dar um abraço pra Cláudia e pro Arthur. Eles participaram da matéria, né? E estão assistindo a gente agora. Muito obrigado, viu? Arthur e Cláudia, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado.